Que pena você terminou Estou tão triste sem você Você me falou Jurou me amar e nunca me esquecer E eu estou chorando dirigindo pelas ruas Pensando em você Não vai ser fácil para mim Vem ver tão sozinha aqui Mas também não vou insistir Vou deixar seguir sem mim Vai doer demais em mim sua partida Mas é bem melhor assim Não éramos perfeitos Mas eu nunca amei Ninguém como você Me dói só de pensar que estou tão mal E você parece estar tão bem Acho que você mentiu Na canção que escreveu sobre mim O seu pra sempre acabou E agora chegou o nosso fim Que pena você terminou Estou tão triste sem você Você me falou Jurou me amar e nunca me esquecer Eu estou chorando dirigindo pelas ruas Pensando em você Não vai ser fácil para mim Viver tão sozinha aqui Mas também não vou insistir Vou deixar seguir sem mim Vai doer demais em mim sua partida Mas é bem melhor assim Não éramos perfeitos Não éramos perfeitos Mas eu nunca amei Ninguém como você Me dói só de pensar que estou tão mal E você parece estar tão bem Acho que você mentiu Na canção que escreveu sobre mim O seu pra sempre acabou E agora chegou o nosso fim O seu pra sempre acabou E agora chegou a dizer O meu pra sempre é só que você me deixe Eu sei lá 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 Eu sei lá